Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Um grande beijo para vocês meus amores pessoal, antes da gente começar essa receitinha, se você não é inscrito aqui no meu canal, bora se inscrever, não esqueça de ativar o sininho aí do ladinho, nesse sininho aí, para você não perder os vídeos, tá bom? E não esqueça de deixar aquele joinha aqui para estar me ajudando a divulgar o vídeo e chegar a mais pessoas, tá bom? E se você ainda não me segue no Instagram, bora lá também me seguir, colocar as fotinhas das receitinhas aqui no canal, me mandem, mas não esqueçam de me marcar lá, tá bom? E sem mais enrolação, bora lá ver como que eu vou fazer esse mega requeijão, gente, é simples, maravilhoso e mega cremosíssimo, bora lá comigo! Então meus amores, bora lá já com essa receitinha maravilhosa que vocês vão amar tá fazendo aí, hein? Ó, aqui eu já esquentei o meu leite, tá? Esquentei não, eu freventei aqui, tá? Deixei subir e tudo mais. E antes de a gente colocar o vinagre, a gente vai separar aqui, gente, por isso que eu deixei essa xícara aqui, separar um pouco de leite aqui nessa xícara, ó, não precisa ser tão cheia, tá? E depois a gente vai precisar desse leite aqui, tá bom? Vou reservar. ó, aí aqui eu vou colocar três colheres de vinagre de álcool, tá bom? Ó, pra gente já fazer, a gente coalhar este leite aqui, tá bom? Ó, olha só, coalhou rapidinho, meus amores, olha só pra vocês verem, ó, ó, dá pra ver, né? Ó, então vou ficar mexendo aqui, ó, até ele coalhar realmente tudo muito bem, tá? Gente, é muito bom, não precisa nem você ir no mercado comprar requeijão, porque ele fica maravilhoso. Ó, meus amores, eu dei uma paradinha aqui, ó, você viu? Ó, ele coalhou tudinho aqui, tá? E a gente vai agora escorrer ele, ó, vou fazendo assim. Ó, a gente vai separar essa coalhada aqui, gente, ó, escorre tudo assim muito bem, tá bom? Olha quanto sorinho, hein? Prontinho, gente, olha, já escorri bem aqui, ó, tudo muito bem, tá? Sobrou aqui, ó, o soro, né? Aí, às vezes, a pessoa usa pra fazer algum tipo de receita, mas aqui eu não vou usar, tá? Então, vou dispensar, e agora eu vou usar esse aqui, né? Pra gente tá fazendo esse requeijão maravilhoso. Olha, agora eu já vou com os ingredientes, meus amores. Então, vamos lá, aqui você já pega um liquidificador, meus amores, olha, eu até esqueci de falar, né? Mas eu usei um litro de leite, certo? Ó, a gente vai passar pra cá, tá? Aqui, eu vou estar usando uma pitadinha de sal. Também uma colher bem generosa, assim, ó, de margarina ou manteiga, se você preferir, tá? Ó, e essa colher aqui de sopa, ó, uma, três colheres de sopa de creme de leite, ó, uma, duas e três. Apenas três colheres de sopa de creme de leite, certo? E aqui, ó, o leite que a gente reservou, né? Eu vou colocar aqui um pouco aqui, gente, ó, pra poder bater, tá bom? Eu não vou colocar tudo, tá? Mas aí você vai vendo lá. É, na hora de você bater, se ele não, não, ele tem que ficar bem cremoso, tá bom? Então, aí vamos lá, então. Vou bater e eu, nisso eu vou, você vê que tá difícil dele rodar, você vai colocando leite, tá bom? Mas não muito, tá bom, gente? Você viu que eu reservei meia xícara de leite. Então, bora lá. Pronto. Bate lá, ó, por um minuto, ó. Vendo? Então, é realmente meia xícara mesmo de leite, não vai por muito, tá? Então, eu tenho esses potinhos reservadinhos aqui, ó, quando eu compro requeijão. Ó, gente, ele fica cremosinho assim mesmo, tá? Vou colocar aqui agora no outro, ó. Eu acho que vai dar lá mais... Vai dar um pouco aqui, ó. Praticamente é um copo de requeijão, gente. Tá? Ó. É. Vou deixar esse aqui, ó. Vou pôr assim. Agora a gente vai tampar. E vai levar pra geladeira. Umas três a quatro horas, tá bom? Até ele ficar firminho. E a gente vir experimentar essa delícia. E aí, meus amores, gostaram? Vocês vão ver na hora que ficar pronto, né? Então, na hora que estiver pronto, a gente vem experimentando essa delícia. Até já. Então, meus amores, olha esse requeijão. Gente, eu esperei pro outro dia, porque eu tive uns compromissos, tá? Mas, gente, em quatro horas, em três horas, já fica firme. Vocês lembram que eu fiz um copo e mais um pouquinho, né? Olha, gente. Ó. Ele fica totalmente cremosíssimo. Olha este. Hum, gente. Depois eu vou passar umas bolachinhas aqui pra nós. Olha isso. Olha. Gente, que maravilhoso esse requeijão. E fica mega... Olha só. Deixa eu dar uma mexidinha aqui pra vocês verem. Olha. Hum. Eu vou pegar um biscoitinho aqui. Já tá passando aqui numa bolachinha. Ó, meus amores. Hum. Olha, eu vou pôr aqui. Gente, fica muito bom esse requeijão. Ó. Requeijão simples, caseiro. Caseiro, maravilhoso. Vou passar mais uma aqui, que eu vou tirar uma fotinha, né? Com as bolachinhas. Olha só que top. Bora fazer. E vocês vão amar, gente. O sabor é maravilhoso. Agora eu vou tirar uma fotinha aqui pro canal. E se você gostou dessa receitinha de requeijão caseiro, deixa o seu joinha. Compartilha nas redes sociais. E ó. Eu já volto. E aí, pessoal? Gostaram? Espero que sim. Tá bom? Ó. Não esqueça de deixar o joinha aqui pra estar me ajudando. Gente, eu vou pegar aqui, ó. Eu tirei aquela fotinha que vocês viram, né? Olha, gente. Pra aquele cafezinho da manhã. Aquele cafezinho da tarde. Gente, não estranha a minha voz hoje. Porque tá tendo essas queimação, né? Quem mais aí na cidade de vocês também tá tendo essas queimação aí, gente. Pessoal, não fica queimando não, gente. Pelo amor de Deus. Tá muito calor. E fica essa fumaceira, né, gente? E aí a minha voz fica assim mesmo. Ela muda porque eu tenho alergia, né, gente? Então, fumaça faz mal. Ó. Olha aqui, ó. Vou bordeu um pedacinho. Hum, que bom. Tem que comer com um cafezinho, né? Ou um chazinho também, né, gente? Comecei com... Hum. Muito bom. Hum. Ficou muito bom, gente. A receitinha de hoje foi esta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe nas suas redes sociais. Me siga lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. E até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí